Olá, caro doutor, tudo bem? Bom, vamos começar aí as aulas práticas da disciplina de controle e automação de processos. Então, no decorrer dessas quatro aulas, nós vamos trabalhar aí com a estruturação da lógica de programação por meio de fluxogramas, entre outras ferramentas. Nós vamos aplicar aí das cinco linguagens de programação utilizadas para CLPs. Nós iremos utilizar duas delas, que é o FDB e o LADER. Mas nessa primeira aula, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar com o fluxograma. Então, essa primeira aula, o objetivo é fazer com que o aluno consiga estruturar uma situação, um problema por meio de um fluxograma. E a partir daí, é claro, ele vai depois escolher qual é a melhor linguagem, aprendendo tanto nas aulas teóricas quanto aí no desenvolvimento prático, ou é a melhor linguagem que ele vai trabalhar. Até porque nós temos vários fabricantes aí de CLPs, vários softwares, e dependendo do software utilizado lá para o CLP, nós não temos as cinco linguagens disponibilizadas. Por isso, para essas aulas práticas, nós escolhemos as duas principais que nós temos na grande maioria dos fabricantes, que é o FDB e o LADER. Então, nessa primeira teleaula, é importante que o aluno tenha aí o seu apoio, como em todas as outras aulas, e que ele utilize, se faça o download aí do software dia, só para relembrar, vou mostrar aqui no quadro o link, tem o link do software dia, então é o software free, tá bom? Com esse software, o aluno consegue aí realizar todas as aulas, tá? É, pelo menos aí a estruturação, tá? Por meio de fluxograma, é free, é bem tranquilo aí de realizar o download, vou disponibilizar para eles também, é possível que eles façam a instalação no ambiente aí, no próprio computador, no notebook, tá? Mas o que ele vai precisar é um computador aí de mesa e esse software em primeiro momento. Para as outras aulas, é necessário aí o software da Schneider, que é o Zélio Soft, também vou disponibilizar o link, tá? Na próxima aula, para que seja realizado o download. Então, acredito que essa primeira aula seja tranquila, porque a intenção é a estruturação lógica, dentre as ferramentas possíveis, nós vamos utilizar o diagramas em blocos, tá? Agradeço o seu apoio, né? Vale ressaltar aí que sem o seu apoio, a conclusão dessa teleaula, dessa aula prática, não é possível. Muito obrigado e até a próxima.